A CIDADE NO BRASIL Na mesa do reino há um lugar Para os fracos há um lugar Aos cansados e há um lugar pra mim Na mesa do reino há um lugar Para os pobres há um lugar Aos menores e há um lugar pra mim Na mesa do reino há um lugar Para os fracos há um lugar Aos cansados e há um lugar pra mim Na Tua mesa, Senhor, há fartura e alegria E a todos nós convida Para juntos celebrar E não vai saberá Injustiça e sofrimento E o que um dia foi lamento Passará A mesa do reino como iguais Searemos ricos Pobres teremos Um lugar pra nós Na mesa do reino o Senhor nos aguarda Ele tem Preparado e preparado Um lugar pra nós Na Tua mesa, Senhor, há fartura e alegria E a todos nós convida Para juntos celebrar Para juntos celebrar E não mais haverá Injustiça e sofrimento E o que um dia foi lamento Passará Na Tua mesa, Senhor, há fartura e alegria E a todos nós convida Na Tua mesa, Senhor, há fartura e alegria E a todos nós convida Para juntos celebrar E não mais haverá Injustiça e sofrimento E o que um dia foi lamento passará Amém.